Circunstâncias É assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor Que a mão de Deus Não quero contar Na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem De carro em você Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor Que a mão de Deus Não quero contar Na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Se por um tempo você só adormeceu Tudo bem Tudo bem Dicar que você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Você não pode parar Coração 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 Por três dias Jesus Parou de respirar Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem De carro em você Dicar que você é Mas sua estrutura é a fé Coração Valente Você não pode parar Coração 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 Obrigado.